Uma operação da Corregedoria Geral Unificada prendeu policiais civis acusados de fazerem parte de uma quadrilha que sequestrava e extorquia as vítimas. Eles usavam as próprias viaturas da polícia para cometerem os crimes. Um dos suspeitos foi preso na cidade da polícia quando se preparava para sair em uma operação. Jackson Silva conta pra gente. A operação começa nas primeiras horas da manhã com a atuação da Corregedoria Geral Unificada. Um dos alvos é este prédio na Bar da Tijuca, área nobre da Zona Oeste do Rio. Aqui a equipe procura por um policial civil. Ele está dentro do apartamento. Os agentes cumprem esse mandado de prisão, além de busca e apreensão. O policial civil mora neste prédio de classe média alta. A gente percebe pela decoração desta área de lazer, tudo bem planejado. Além disso, aqui do outro lado, uma piscina bem longa também. E pelos prédios próximos, dá pra ter uma ideia do luxo que é este condomínio. De acordo com informações, esse policial civil estava dormindo quando foi surpreendido com a chegada dos policiais da Corregedoria Interna da Polícia Civil e também da Corregedoria Geral Unificada. O policial, identificado apenas como Dalmo, é lotado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói. Ele e mais três agentes são acusados de fazer parte da banda podre da Polícia Civil. Vizinhos do policial ficaram indignados. A gente trabalha tanto, eu trabalho tanto pra poder morar aqui, né? E vem uma pessoa que com dinheiro de corrupção, dinheiro do povo, dinheiro que é pra educação, pra saúde, os professores estão sem receber. É uma infelicidade. Segundo o Ministério Público, os agentes são integrantes de uma organização violenta que praticava vários crimes. Entre eles, extorsão mediante sequestro e usurpação da função pública. As investigações apontam que o grupo levantava informações das pessoas e depois iniciava o golpe. O esquema contava com a ajuda de dois homens que atuavam como informantes. Até viaturas da Polícia Civil eram usadas para intimidar os alvos. Uma das vítimas do grupo foi uma mulher que estava com um carro roubado. Os policiais descobriram e foram até a casa dela. Lá cobraram 10 mil reais para não fazer a prisão em flagrante. O esquema teve início quando os policiais eram lotados na Delegacia de Santa Cruz, na zona oeste da cidade. Depois, continuou na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói, a partir de maio deste ano. A operação, batizada como Quarto Elemento, aconteceu em diferentes pontos do Rio para cumprir os seis mandados de prisão, além de 19 de busca e apreensão. Nem a cidade da polícia escapou. O local que concentra várias delegacias especializadas também teve prisão de um agente que estava pronto para sair em uma outra operação. Nas ruas da cidade, o sentimento era de muita decepção. É, eu acho que a sociedade, os policiais, na verdade, são reflexo da sociedade. Enquanto não houver a certeza da punição, as pessoas vão conseguir, vão continuar fazendo o que estão fazendo, seja ela policial, médico, militar, qualquer que seja o segmento. É volta. É a prática de quem tem poder, né? Coagir as pessoas.